Ainda na chegada. Quando eu falo chegada, em geral, você vai chegar no aeroporto, pode chegar, talvez, numa estação de trem. Você pode querer perguntar onde é a saída. Mas, de novo, essa frase, você vai conseguir aproveitar ela para outras situações também. Então, precisou saber onde é a saída? Você vai usar isso aqui. O s'il vous plaît, você vai ver que eu vou repetir em muitas frases. O s'il vous plaît, você vai ver que eu vou repetir em muitas frases. O s'il vous plaît, você vai ver que eu vou repetir em muitas frases. O s'il vous plaît, o s'il vous plaît. Sorti, saída. O e no final das palavras não se fala. Sorti, o e la sortie, onde é a saída. Ah, mas e se eu quisesse saber onde é a entrada? Aí você vai trocar a palavra sortir por entrer, tá? Então, eu vou pôr aqui só para você saber também. Entrer. Poderia ser isso aqui. O e la sortie, o e la sortie, o e la sortie. O e la sortie, o e la sortie. Ah, eu quero saber onde é a outra coisa, onde está a outra coisa, onde está o caixa. O som le quessa, tá? Então, a gente vai fazendo essas alternativas para modelar a frase, pegando a mesma frase e mudando aquilo que eu estou procurando. O que é importante você saber aqui dessa frase? O e, essa construção, onde está, onde é. O e, la sortie, o e l'entrée. O som le quessa. Onde estão os caixas, etc. A gente poderia usar outras aqui, ó. Deixei aqui só para vocês. E aí, você vai fazendo essas mudanças, dependendo daquilo que você está procurando. Ok? Espero que esteja tudo bem aqui. Vamos à nossa terceira frase. Ainda no aeroporto. Imagina que você chegou e você está procurando onde chegaram as suas malas. Então, aqui a frase seria Provenance significa vindo de tal lugar. As malas que vêm de tal lugar. Então, você pode perguntar, por exemplo, O som le valise en provenance de São Paulo. O som le valise en provenance de Rio. O som le valise en provenance de Buenos Aires. Sei lá, você vai mudar a cidade de onde você está vindo. Tá bom? O som le valise. Olha como é curioso. No anterior, a gente viu o e. Opa. Onde está. Depois, agora, onde estão. Então, só para você ver que a gente está usando uma estrutura bem parecida. Ok? Vou repetir mais uma vez aqui para você repetir comigo. O som le valise en provenance. Essa palavra aqui mais diferentona, né? Provenance. Tem que abrir a boca mesmo. En, en, para fazer esse som. De. En provenance de. E aí, você vai falar o nome da cidade ou do país. Ok. Próximo. Agora, a gente entrou em outra categoria. Na categoria compras. Se você quer perguntar o preço de alguma coisa, como que você vai fazer? Você vai falar... C'est combien, s'il vous plaît? C'est combien, s'il vous plaît? Quanto é, por favor? C'est combien, s'il vous plaît? Combien? Tem que abrir o sorriso, ó. Combien? Se você não abrir o sorriso, o som vai ficar errado. Mas, assim, pode causar alguma confusão na comunicação. Por isso que é importante articular. Aproveita aqui para repetir várias vezes a frase. C'est combien, s'il vous plaît? Quanto é, por favor? C'est combien? Então, digamos que você mostrou alguma coisa. C'est combien, s'il vous plaît? C'est combien, s'il vous plaît? Tá, isso vai funcionar em lojas, em restaurante, em padaria, em quiosque, em qualquer lugar onde você queira comprar algo. Existem variações? Posso perguntar de outras formas? Claro que sim. Aqui eu estou te ensinando uma forma, mas você pode usar outras formas também. Por exemplo, quanto custa isto? Como é uma sacuta? Enfim, a gente tem outras variações. Mas se você perguntar isso, já está super ótimo. E aí a pessoa pode te perguntar, ó. Eu falei para você que eu ia te ensinar algumas frases que você vai falar e outras que a pessoa vai precisar dizer. A pessoa vai dizer e você vai precisar entender. Então, por exemplo, essa. Vous réglez comment? Vous réglez comment? Como que você vai pagar? Então, a pessoa quer saber se vai ser par carte, en espèce, par cheque. Qual é o meio de pagamento? Par carte, en espèce. São as duas mais comuns, né? No cartão. Par cheque seria no cheque. En espèce, en dinheiro. E aqui também tem bastante pagamento no celular, né? Sem contato. Então, você pode falar par carte, sans contact. Por exemplo, sans contact. Deixa eu escrever também. Para deixar bem clarinho aqui para vocês. Sans contact. E aí? Vous avez de la monnaie? Imagina que você deu, assim, uma nota de 100 euros. Aqui, as pessoas não usam muito a nota de 100 euros. Então, a pessoa pode perguntar se você tem trocado. Vous avez de la monnaie? Vous avez de la monnaie? Vous avez de la monnaie? Você tem troco? Vous avez de la monnaie? Repara que aqui, esse S do vous, eu vou pronunciar. Por quê? Porque eu faço a liaison. Eu grudo ele com a próxima palavra. Então, ao invés de dizer vous avez, eu vou falar vous avez. Vous avez de la monnaie? Vous avez de la monnaie? Você tem troco? Vocês têm troco? Quando a pessoa está precisando de troco, ela vai te perguntar isso. Imagina ela te perguntar, vous avez de la monnaie? E você fica olhando, tipo, o que essa pessoa está falando? Então, agora você já vai entender. E é uma frase bem comum da gente ouvir. Ainda em situações de compras, né? No Brasil, a gente pergunta um monte de coisa. Mas, na França, não é, tipo, nota fiscal paulista, não sei o que lá. Tipo, pergunta 10 milhões de coisas. Aqui, o que eles podem te perguntar, no final, é Vous souhaitez le ticket de caisse? Vou falar um pouquinho mais rápido, como soaria mesmo, tá? Vous souhaitez le ticket de caisse? Vous souhaitez le ticket de caisse? Vous souhaitez le ticket de caisse? Você desejaria? Você quer? O ticket de caisse é o recibo, a notinha? É, então, vous souhaitez le ticket de caisse? Vous souhaitez le ticket de caisse? Você deseja? Você quer a notinha? E aí, você vai responder, oui ou non, tá? Então, se você quer ou se você não quer. Vous souhaitez le ticket de caisse? Vamos repetir essa daqui mais uma vez? Devagar, fica. Vous souhaitez le ticket de caisse? Vous souhaitez le ticket de caisse? E aí, lembra que esse e do de, né? De dê, ele vai desaparecer. Então fica bem curtinho Por isso eu vou dizer Como se eu colocasse um T no lugar Tiquet ques Tá? Tiquet ques Tchau